Depois eu tenho muita coisa pra contar, viu, cara? E aí, mano? Porra, eu deixei a última fatia da pizza pra tu, só que eu arranquei a calabresa e comi, ficou só a massa e a mussarela, mano. Que isso, que isso, cara? Que porra é essa, rapaziada? Que porra é essa, rapaziada? Que isso, cara? Porra, Paulo, vai tomar no cu, Paulo! Que porra, que isso? Eu vou te matar, hein, Paulo, filha da porra! Que porra, que porra? Me acertar mais um, eu vou te passar, hein? Que isso, cara? Me deu uma canada na cara? Se você não matar aqui... A porra é uma... Chega aqui, Paulo! Chega aqui, Paulo, rapidão, mano! Chega aqui, Paulo! Estão saídinhas agora, resolve lá você aí, vai, mano, sei que tu gosta, vai lá! Vai, resolve aí, é pra me devolver, vai lá! Rapaziada, quem continuar eu vou passar e não quero o Lebo, mano? Não, não! Rapaziada, ninguém zumbiu pra ter um pelo a calabresa e a cana aí, hein, rapaziada? Caralho, mano, papo é, quando eu começar a matar, você não vai entender, mano! Acabou a gracinha! 3, 2, 1! Mentindo pra tu, mano, cara é um 7 e 1 da porra, mano! Seu mentiroso! Não, 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 não! Seu mentiroso! Seu mentiroso! O Paulo tá com dó, mano! É que o... É que o Econ, ele teve que ir dormir, mano, pra explicar certinho, porque ele é o líder da nossa... Tá usando até o nome do teu brother pra não morrer, esse cara é apelão, mano! Eu já não lembro deles dois, não, é só que eu não vendei maconha pra nós no hospital naquela hora, Paulo! Você tratou ele super bem, depois eu vou pôr o carro, depois que você tá resolvendo o tratamento! Pegamos o... Aqui é o pau! É, dias graças! Mano, aí esse aqui tem que desovar o corpo ainda, pô! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!